Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Bom dia a todos, um ótimo domingo pra todo mundo com muita paz, saúde, prosperidade. Vamos falar sobre o jogo de ontem, mas também vamos trazer uma notícia importante, né, sobre um bilionário ser o patrocinador master. E a gente vai trazer aqui no canal de futebol, que traz tudo sobre o futebol brasileiro. Primeiro vamos falar sobre o jogo de ontem, Flamengo 1, Fluminense 1, no Maracanã. Primeiro, parecia que tinha torcida, né, 300 convidados pra casa. Uma crítica que o Flamengo não fizeram teste de Covid lá nos torcedores, então isso daí é muito feio. A Fed também tem que entender que realmente o campeonato precisa ser profissional. Precisa seguir as situações corretas. Então, muito feio isso daí que aconteceu. A gente ainda tá vendo, a gente saiu uma matéria, a gente ainda tá vendo se realmente prossegue essa informação. Se a Fed vai desmentir. Vamos aguardar aqui. E o jogo jogaço, né, o primeiro tempo do Flamengo, o segundo tempo do Fluminense. O Luiz Henrique poderia ter feito 2x1. O Flamengo também, no primeiro tempo, poderia ter feito 2x0. VAR entrando em campo. O VAR, cara, a gente veio, ah, veio pra salvar o futebol. Mas nos lances interpretativos, eu não consigo entender o VAR, não chamar o árbitro, né. O Fred, depois, teve uma confusão por causa disso. Reclamou porque não chamou o VAR lá no lance do Rodrigo Caio. Então, essas coisas precisam ser mais claras e levar a quem tá assistindo, o público que tá acompanhando de casa, com mais clareza. Então, essa é a situação que eu queria trazer aqui. Tudo indefinido pro jogo que vem. Muitos torcedores sabem que vai ser difícil. Todos os torcedores sabem que vai ser isso. Tanto do Fluminense, tanto do Flamengo. E tem tudo pra ser uma grande final. Conhece André Esteves? André Esteves é André Santos Esteves. É um empresário brasileiro, sênio, BTG, pactual. É membro do Conselho de Confusão. Muita gente falou que tem 52 anos e é torcedor apaixonado do Fluminense. Vamos ver o patrimônio dele. É 6 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Então, ele pode patrocinar o Fluminense no Master. Ele desmentiu, disse que não prossegue. Eu acho que muitos torcedores, muitas pessoas falam assim. Ah, não vou assinar esse BTG. Ah, não vou... É do Fluminense, é o Unimed é do Fluminense. Cara, não existe isso. Ah, não vou comprar no Mercado Livre porque é do Flamengo. Não existe isso. Você vai comprar no Mercado Livre ou vai comprar também na BTG. Vai deixar seu dinheiro lá. Independente se... A gente quer ver um futebol brasileiro forte. E isso que os torcedores precisam entender. Em vez do Itaú, esse Fiat. Não patrocina. Porque a gente não fica com essa situação. Ah, não vou isso. Não vou nada a ver patrocinar. Ah, a Amazon vai patrocinar o Vasco. Não. A gente quer ver os clubes fortes. A gente quer ver todos os clubes tendo situação financeira para investir. para ter um dos melhores campeonatos do mundo aqui. Aqui tem os melhores campeonatos do mundo, mas é equilibrado por baixo. E aí você vem aqui o Manchester City, tira o Kaique por preço de banana. Porque o euro, o dólar, está tudo lá em cima. Então, esse bilionário aí pode vir para o Fluminense. A gente está trazendo informações. Então, você, torcedor do Fluminense, pode se animar. Porque, de torcedor do Fluminense, a gente já sabe que o Celso Barro foi grande patrocinador na época dourada da Unimed. Mas, esse também pode chegar como patrocinador máster, o André Esteves. Depois, pesquisa aí e vê o patrimônio dele, vê um pouquinho da história dele, que vocês vão gostar, torcedor. Bom domingo para todo mundo. Se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí